Olá, eu sou o Kiel. E eu sou a Laura. As piores propagandas e comerciais da TV, parte 4, mais ou menos, menos ou mais... Ah não, é trafinho. Mais propagandas que foram proibidas. Lá vem pérolas da televisão brasileira, do canal Fala de Tudo. Fala de Tudo, senhoras e senhores. E você? Você sabe o que é misturo hoje? Não. Essa é a parte 4 das propagandas mais horríveis do Brasil. Comerciais tão ruins que vai te dar vontade de cuspir na tela. Nossa, que delícia. Essas são as piores propagandas da TV, parte 4. E vamos começar com um dos mais tosteiros que eu encontrei por aí. É de uma loja que fazia eco de tão vazia que no desespero por clientes fizeram propagandas com os próprios vendedores da loja para economizar. E fizeram os vendedores ficarem igual palhaços, se sujeitando a uma completa humilhação para não falirem. É real, velho. Oh, qual os efeitos? DVD com karaokê. Meu pai era doido no trem. Não é? DVD com karaokê. Sim, velho. Não, e eu carinho aí do lado com o microfone na mão. Não, porque a gente não canta, mas não tá. Ah, ah, ah. Ó. Oh, oh. Cristo do céu. Nossa. Foi realizado. Muito legal, velho. Bora atrapalhar o senhor ali atrás. Olha, ele fez, aí ele fez, aí ele enqueceu. Entregaram tudo, velho. E coisa mais degradante. Coitado dos caras que... Ué? Uxi. Que coisa mais degradante. Ai, ó, o segredo do sucesso. Coitado dos caras que para não morrer de fome ficam fazendo dancinha de uma cumba debaixo do sol com roupa de motorista de ônibus. Esse aqui dá para ver que está nitidamente incomodado com o tamanho constrangimento. Ah, meu Deus, que vergonha. Tenho certeza que as pessoas só iam lá pro Pena dos Vendedores para fazer caridade. Muito obrigado. Mas se você achou isso aí vergonhoso. Vejam só essa outra mesma loja. Ah, o filho é dano. Olha lá, investiram, investiram, hein? Olha ele tomando dano. Olha ele tomando dano. Você observou? Não. Olha ele tomando dano. Olha ele tomando dano. Ah, tô morrendo. Ah, tô morrendo. Ah, tô morrendo. E o Ga Blaine? Ah, que ful. O Ga Fire, o Ga Blaine. O Ga Blaine. O Ga Blaine. E ele? Tô. Outra propaganda mal feita é essa de um biscoito cheio de corante programado para destruir o estômago das crianças. Aonde vinham as figurinhas horríveis que causavam coceira e deixavam marcas para sempre no corpo. E é nítido o constrangimento e a falta de alegria na cara das crianças. A novidade para este verão está aqui. Tatuagens brilhantes e removíveis. É o verão mágico Flopiguri. Que chegou para fazer você brilhar. Use sua criatividade e saia brilhando por aí. São mais de 100 modelos para você recortar e brincar. Verão mágico das pipocas e salgadinhos Flopiguri. Entre nessa. Tatuagens mágicas Flopiguri. Quanto mais você come. Mais você brilha. Não você engorda. As crianças parecem o MC Guimé ressurgido do inferno de tanta merda colada na cara. Simplesmente terrível. Mas você brilha. Mas você brilha. Mas realmente brilhante foi o enegumeno que criou essa propaganda aparentemente inocente de um sabão em pó que deixa as roupas brancas. Mas que foi seriamente acusada de racismo no mundo todo. Isso porque nela um negão todo imundo de obra dá um chaveco na chinesa. E quando ela estava prestes de levar o tronco do nabo africano. A chinesa o mete numa máquina de lavar para tirar toda a sujeira do corpo dele. E no final acontece isso. A chinesa. A chinesa. Já entendi isso. Nossa, não acreditava. Colocou com a pastilha de lavar a roupa. Que horror, velho. Que coisa errada. E com isso a empresa foi enrabada de críticas até o talo. E suas ações caíram mais que o Vasco. Mas agora vejam só que bregueira. Meteram um comercial de receptor de televisão com a Carla Pérez. Um aparelho que parece um receptor de sinal pirata. E para mostrar a diferença de imagem compararam a Carla Pérez com uma mendiga desnutrida que acharam na rua com um short encravado no fosso fecal dançando fora do ritmo. A imagem de seu televisor não tem aquele chan? E instale um receptor Revolution e sinta a diferença. É, é um produto tabajara, velho. Gabinete e controle remoto com design moderno. Nossa tecnologia. Por que que ela tá dançando assim? E ela não falou uma palavra no começo inteiro. Melhor não. Dê um chão na imagem da sua televisão. O Revolution da Electron. A revolução da tecnologia, da sensibilidade e do preço. Mas que tosqueira. Mas foi uma boa ideia pra comparar a imagem boa com uma imagem deteriorada. E pensar que hoje em dia é a Carla que deve tá deteriorada e depenada pelo tempo. Ahô, quem tá? Mas agora voltando no tempo. Precisamente lá nos anos 90, numa época que a Xuxa se apresentava vestida igual uma prostituta barata em programa infantil e todo mundo achava normal. Época que domingo à tarde passavam programas cheios de sacanagem e safadeza. Era um vale tudo para atrair a atenção das pessoas. Banheira do mundo. E a época boa. E o mesmo aconteceu com as propagandas na TV da época. Que coisa feia. Como essa do Bosticário com a Mariana Ximenes. Oi. Oi. Já sei. Presente pro namorado. É. Dmitri por R$25,75. Nossa, adorei esse batom. Vem lá. Que tal em sensateça? R$23,00. Que vocês dois podem usar. Olha. Já sei. Vou levar esses dois. E pro namorado você não vai dar nada? Pro meu namorado? Vou. Vou dar sim. Boticário. Todo mundo não adora. Oh, e esse perfume, essa linha Tati, é tipo infantil, infanto e juvenil, velho. É tipo uma menininha de todos, 13 anos, geralmente, que usa, velho. Vai dar, velho. Viranha. Outra coisa oferecida foi a saudosa e pesada Claudia Ximenes nesse comercial da Tacolac. Para quem não lembra, a Tacolac era uma cera que marcava o chão pro resto da vida que só saía refazendo o Sinteko. Os pés ficavam todos pegajosos dando uma aparência de pântano. Isso é película de cera, mais o tal do Tacolac lá que eles falam, tá vendo? Era como se jogasse uma maldição no chão de casa. Receita pra fazer homem jantar no chão. E piso de madeira mais antiga, mais escura, removedor Tacolac e Tacolac tradicional. E madeira mais clara, removedor e Tacolac super. Pronto. Isso vai secar e brilhar por algumas semanas. Agora bota uma roupinha mais ousada e fica na cera. Ele chega, olha pra você, olha pra esse brilho. Adivinha onde ele vai te jantar? Tacolac, esse brilho ninguém apaga. Meu Deus! E além de propagandas de adultos suplicando por coito. Também tinha de crianças gemendo igual ao filme porno gringo. Um bagulho de extremo mau gosto. E ainda com a Xuxa no meio. This is my new sandal. Oxi! You are going to fall deeply in love with him. Love is you? I love you, Shu. You are going to fall deeply in love with him. I love you, baby. I love you. I love you. Kiss me. Love, Shu. Shu has new love. Please, 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 please. Que bagulho mais errado. Mas nessa época era bem comum esses tipos de propagandas mais apelativas. Como essa de um shake de emagrecimento chamado Xambuceta Diet. Chegou o Xambuceta Diet. Iogurte de baixa caloria. Se não fosse Xambuceta Diet, essa cena não seria possível. Nem essa. Muito menos essa. Agora, imagina essa cena sem Xambuceta Diet. A propaganda é de perder barriga, mas você só vê bundas. Viver em forma é possível. Xambuceta Diet. E é claro que nesse vídeo de propagandas com uns não podia faltar eles dois. E aí, você? Você sabe o que é UFO? Oh! UFO é Unifield Fling Ob... Espera aí, Clélio! UFO também é o Nubiaxobadamissim. Ah, lembrei nele! Nossa! Tem forma de prato! Tem forma de prato! Sim! Dá pra brincar de girar prato! Nossa! Além de delicioso, você pode fazer muitas coisas. Dá pra brincar de fazer uma nave espacial. Sim! Ave Maria. Why God, why? Why God, why? Isso é fala de tudo, senhoras e senhores. Trazendo propagandas de gosto extremamente duvidoso pra gente. Nós sobrevivemos aos anos 90, tá bom? Nós sobrevivemos mais ou menos, sim. Meio bugado, meio assim com umas ideias tortas às vezes. Sim! Mas sobrevivemos. Estamos aqui. E até a próxima. Isso é o mesmo. Igor Simtio.